Bolsonaro cobrou tanto a Polícia Federal para saber quem foi que mandou o Adélio Bispo dar aquela facada nele em 2018, que a Polícia Federal concluiu o segundo inquérito e o resultado vai surpreender absolutamente ninguém. O resultado vai ser o mesmo que a gente já sabia. Fica aí, vamos para o vídeo. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou deslike, porque isso ajuda a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com os conteúdos que a gente produz aqui nesse canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, através do Facebook, Instagram, WhatsApp, e assim você ajuda a ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira apoiar o meu trabalho de alguma maneira, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem todas as informações de como esse apoio pode acontecer. Pois bem, meu povo, roda e vira, como a gente diz aqui no Nordeste, o presidente Bolsonaro diz que a Polícia Federal não se empenhou para descobrir quem foi que mandou fazer o que fizeram com ele em 2018 na situação do Adélio, né, que o Adélio deu uma facada nele, que ele quer saber quem foi que mandou matar ele e que a Polícia Federal não se empenhou. Eu tenho uma boa notícia para dar para você, Bolsonaro. Como você não ficou contente em saber que a Polícia Federal concluiu que o Adélio não agiu com a ajuda de ninguém, ele agiu sozinho e até onde se sabe pela polícia ele não foi pago por ninguém, a Polícia Federal foi e abriu outro inquérito. E vale lembrar que no ano passado a Justiça Federal considerou o Adélio Bispo inimputável por transtorno mental. E detalhe, o Bolsonaro que sabe que alguém mandou matar ele e pagou o Adélio para matar, ele disse que não sabe, né, mas tem sentimento. A hora ele disse que sabe, a hora ele disse que não sabe, mas tem sentimento. É esse cara aí que, por exemplo, tem o sentimento que alguém mandou ele fazer aquilo, ele não recorreu, ele concordou da decisão da Justiça e o Adélio Bispo foi diagnosticado com transtorno delirante persistente e cumpre internação no Hospital Psiquiátrico de Custódia Jorge Vaz, em Barbacena. Ou seja, o Bolsonaro não recorreu dessa decisão e aí a polícia foi e continuou, né, e pela segunda vez concluiu que o Adélio Bispo agiu sozinho no ataque contra o Bolsonaro. Eu vou até ler um trecho da reportagem aqui para você acompanhar. Olha aí, a PF concluiu uma segunda investigação que aponta novamente não haver mandantes do atentado contra Jair Bolsonaro. Calma que isso aí eu vou explicar que talvez tenha, tá? Jair Bolsonaro esfaqueado durante a sua campanha presidencial na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 6 de setembro de 2018. Até aqui, a investigação marcada ininterruptamente pelo rigor técnico, demonstrou que Adélio Bispo de Oliveira atuou sozinho por iniciativa própria, tendo sido responsável pelo planejamento da ação criminosa e sua execução, não contando a qualquer tempo com o apoio de terceiros. Lê-se no segundo inquérito aberto sobre o caso, entregue à Justiça Federal em Minas Gerais. Detalhe, existem aí algumas investigações em relação a quem pagou o advogado Adélio Bispo, que o Bolsonaro quer saber também, e até onde eu pude pesquisar em alguns portais aqui, foi pedido aí para que se investigue, por exemplo, ou que se solicite, pelo menos, a quebra do sigilo telefônico e fiscal aí dos advogados do Adélio Bispo. Eu já falei que eles advogaram aí para o Bono, basicamente, para se promover, né? Porque é um caso de comoção nacional. Mas lembra que eu falei para vocês que a polícia concluiu que não tem mandante do crime? Se o Bolsonaro acha que o Adélio deve ser punido, se ele considera o Adélio capaz de ser punido, a gente precisa lembrar, inclusive, uma coisa importante. O Adélio, no depoimento dele, falou que foi o mandante do crime contra Bolsonaro. Vocês lembram o que o Adélio falou? Segundo o Adélio Bispo... Mostra aí, mostra aí, Gabriel, na verdade. Segundo o Adélio Bispo, quem mandou matar Bolsonaro foi... Não foi isso que você falou antes. Por que a gente mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em cima. Exatamente. Segundo o Adélio Bispo, quem mandou matar Bolsonaro foi Deus. E achando um pouco aí essa relação do Adélio com o mandante do crime contra Bolsonaro tendo sido Deus, o advogado do Bolsonaro se manifestou dizendo que o PT poderia estar ali por trás dessa ação do Adélio. Aí eu pergunto para vocês, cadê a prova? Nada. Até eu, que cheguei a gravar vídeo falando que eu não duvidava da facada do Bolsonaro em 2018, estou começando a achar que aquela facada realmente foi uma fakeada. Porque ele toda hora recupera esse papo da facada, ele toda hora questiona essa facada. E está aí, Bolsonaro. Se você quiser agora o tirateima, pode ser a terceira, né? Porque a primeira você não concordou, a segunda você não vai concordar. Se viu a terceira, será que você concorda? Tá bom? Queria pedir que vocês deixassem aqui embaixo por gentileza a opinião de vocês sobre isso aí. E manda esse vídeo para o seu amigo Bolsominio, que a Polícia Federal concluiu pela segunda vez que o mandante do crime contra Bolsonaro na situação do Adélio foi ninguém. O Adélio agiu sozinho. Ou se o Bolsonaro quiser acreditar no Adélio, né? O Adélio disse que quem mandou matar ele foi Deus. Então ele pode escolher se ele acredita na polícia, que diz que não foi ninguém, o Adélio agiu sozinho. Ou se ele acredita que foi Deus. Lembra vocês, inclusive, que o Bolsonaro é um protestante, católico, maçom, urbanda, judeu, que mais? Enfim, o que tiver de religião, o Bolsonaro é. Ele é um lidepoliteísta teocrata. Bom? Então é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.